E aí meus anjos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer uma encomenda aqui com vocês. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, vem fazer parte da nossa família. Deixa o seu like, que isso é muito importante pra engajar o vídeo. E o YouTube vê que vocês estão gostando dos meus conteúdos e recomendar pras pessoas. Então deixa o seu like, ativa o sininho de notificação pra quando eu postar vídeo você ser o primeiro ou a primeira a receber o vídeo. E compartilhe pra mais pessoas conhecerem o meu canal, tá? Gente, me siga nas minhas redes sociais que eu vou deixar passando aqui. E segue as redes sociais da loja, tá? Então, bora pro vídeo. Gente, eu fiquei uma semana sem postar vídeo, né gente? Eu digo que eu vou voltar e aí fica uma semana posta, uma semana posta. Mas como eu disse a vocês, eu vou voltando aos poucos, tá? Então, depois desse vídeo vai ter outro embalando. Esse eu só gravei fazendo, tá? Aí eu vou gravar embalando e posto pra vocês, tá? Então, fiquem aí com o vídeo, tá? Gente, eu vou começar com o colar com o tema do autismo, tá? Que a cliente pediu. Então, as cores são vermelho, laranja, verde e azul. Então, eu vou começar com esse colar. São dois que ela encomendou. Um com o tema do autismo e o outro ela quer um mais delicado. Então, eu vou começar com o do autismo, tá? Eu vou usar a linha de pesca de 35mm, tá? Aí, junto com as cores, eu vou botar essa bolinha aqui, tá? Eu vou usar a linha de pesca de 35mm, tá? Eu vou usar a linha de pesca de 35mm, tá? Eu vou usar a linha de pesca de 35mm, tá? Eu vou usar a linha de pesca de 35mm, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com coraçãozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.